Olá vocês aqui que acompanham o canal e quer aprender aqui uma magia pra deixar a pessoa amada frio pras outras mulheres, tá? Essa pessoa, ele vai ficar frio diante de outra mulher. Então vocês querem aprender aqui, ó, então vou te ensinar pra vocês. Vocês precisam de uma cueca dessa pessoa, tá? Não pode vocês comprar uma cueca nova pra fazer, tá? Tem que ser já da pessoa. A pessoa já usou, já lavou, tá bom? Então você vai precisar da cueca dele, tá? Lavada, limpinha. Então se a pessoa esqueceu aí na sua casa, você usa a cueca pra fazer a magia. Então você que é casada e quer fazer aí seu marido ficar frio diante de outra mulher, pega uma cueca dele. Vocês vão precisar de um capoeira, tá? O papel escrito sete vezes o nome dessa pessoa, tá bom? Escrito a lápis ou a caneta. Então vocês vão pegar a cueca, vai pegar o papel, vai colocar aqui no meio da cueca e vai dobrar sete vezes, tá bom? E quando você está dobrando, você já vai pedindo, tá? Pra Maria Padilha deixar o fulano de tal frio diante de outras mulheres. Que ele sinta desejo, prazer só com você. Que ele sinta o fogo, a atração só com você. Que diante de outras mulheres, ele fica frio, indiferente, então você vai pedindo, tá? E vai dobrando, então aí você vai pedindo. Pra Maria Padilha deixar o fulano de tal frio diante de outra mulher. Que ele só sinta desejo, prazer com você. Que outra mulher não faça ele sentir desejo, que ele fique frio, gelado diante de outra mulher. Então você vai pedindo, tá? É pra apagar o fogo da pessoa amada com outra mulher, ele vai ficar frio. Aí dobrou, tá? Você pode pegar, aí dobrou sete vezes a cueca. Aí podia ser um tapoerzinho mais pequeno, tá? Mas eu peguei isso aqui já pra mostrar pra vocês. Pega essa cueca, vai pedindo pra Maria Padilha deixar a pessoa amada frio, indiferente, diante de outras mulheres, tá? Aí tampa esse tapoer. Esse tapoer você vai colocar no congelador, tá bom? Vai deixar no congelador, lá no fundo, escondido. E essa pessoa amada aí, ele vai ser frio diante de outra mulher. A mulher vai dar em cima dele e ele vai ficar frio diante dessa situação, tá? Ele não vai ter vontade de ficar com outra mulher que não seja você. Essa magia aqui não tem problema, tá? De você, vamos supor, ter relação com ele e tirar do congelador, não. Você pode deixar lá no congelador, porque ele só vai ficar frio, tá? Diante de outra mulher, de você não, tá? Ele só vai ficar frio pra outras mulheres, tá? Tem um pra vocês entenderem, tá? Melhor dia pra você fazer essa magia aqui é numa sexta-feira, não tem lua pra você fazer, tá? Lembrando que quando você vai dobrando, escrevendo, já vai pedindo, tá? Pra pessoa amada ficar frio diante de outra mulher, que ele se sinta gelado, que ele não sinta prazer, não sinta desejo pra outra mulher. Vai pedindo pra Maria Padilha. Ou você aí que tem a sua pomba gira, peça pra ela. Colocou no topware, coloque lá no fundo do congelador e lá você vai deixar. Então, espero que vocês gostaram dessa magia. Não vamos esquecer de se inscrever no canal, deixar o like. Lembrando também que a gente está com o ritual de destruição, o saquinho de destruição, agora no final do ano, tá bom? Vai ser entregue em dezembro. Então, cada nome do seu inimigo é 20 reais pra colocar no saquinho, tá bom? Então, vocês vão entrar em contato pelo WhatsApp pra ter todas as informações. Que é o 14996646844 pra você participar do ritual. Sabemos que o ritual de destruição no cemitério custa caro, né? Todo mundo sabe. E eu faço esse no final do ano pra poder aí todo mundo que tem um inimigo, uma rival, uma pessoa aí no emprego que tá atrapalhando, um ex-marido, uma vizinha, qualquer pessoa aí que está te incomodando e você queira se vingar, uma pessoa que te fez mal, eu coloco esse trabalho no final do ano pra essas pessoas que não têm condições de pagar um trabalho particular poder participar, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Vamos se inscrever aqui no canal.